Ai, como é bom fazer novos amigos, né? Oi, eu sou a Milady. E você? Eu sou a Pepe, a grande gata equilibrista. É tão bom quanto comer macarrão da vovó Pina. Gatinhos, hora de comer. A gente fica cheio de energia pras nossas Miau, aventuras! Obrigada, Buffy Gats. Vocês me ajudaram a descobrir meu talento. 44 gatos, novos episódios. De segunda a sexta, às 10 da manhã, do Descobre Kids.